Dicas para você descobrir se está sendo perseguido na rua. Notou uma movimentação suspeita? Então, número 1, mude a direção e continue caminhando. Agora, ainda suspeita? Bem, vamos para o passo número 2. Mude a velocidade do seu caminhar e continue observando a movimentação. Se você ainda suspeitar, vá para o terceiro passo. Pare um local seguro e observe a movimentação. Ameaça confirmada. Se você quiser aprender como agir sua grande fete seguindo, siga o perfil e eu te ensino no próximo vídeo.